Ai meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Mima Mima meu filho Se amar ele Eu sei Ai meu filho Ai meu filho Ai boa tarde Eu sou do seu estilo. Os dois tiros. Fila, anda bem. Fila, você estou meia ao pé também. Fila, os dois tiros não acertam o que fez Alex. Ele botou na minha cabeça, no mundo. Fá bom. Fá bom, Alex. Fá bom, Alex. Fá bom, Alex. Pentei que deixou sair de bicicleta. Pelo menos esse mundo viu. Ai meu filho, meu filho com barbão Me ajuda Não, eu não quero me separar do meu filho Não, 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 não me cria do meu filho Não, 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 não me cria do meu filho Ai meu Deus Dois indivíduos chegavam pela manhã Dizendo que a tarde iriam voltar para executá-lo O mesmo não acreditou, permaneceu na residência A tarde aconteceu o fato Você já tem informações, o motivo da ameaça? O que é que gerou? Segundo informações do pai dele, o meu filho que era envolvido com drogas Estava devendo e vinha acertar Veio hoje agora? No caso, tudo leva a crer que por conta de mais uma vez a droga vem destruindo família Isso, com certeza, a droga vem destruindo várias famílias Já tem passagem pela polícia ou não foi? Até o momento não Não? E mora aqui em residência? Residência em essa residência